E dando continuidade aqui no nosso papo que está muito gostoso sobre estética, emagrecimento e principalmente os nutracêuticos. O que é nutracêutico? Aquilo que a gente toma para ficar mais bonita, mais magra, para dar aquela forcinha na dieta. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com a minha colega, doutora Gisela Garcia Coan, né Gi? É isso aí, para quem ficou no episódio anterior, ah, parou por aí, voltamos. É isso aí, com uma convidada especial, né Gi? Claro, sempre com uma convidada especial. E voltamos com a Mari, porque você ficou em dúvida do assunto da Mari. Então, voltamos com a Mari. Bem-vinda de novo, Mari. Obrigada, gente. Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre os nutracêuticos e emagrecimento. Então, vamos lá. Com relação ao intestino, estou aqui com as especialistas em tratamento de intestino, probióticos, prebióticos. E o que é o biointestil? Biointestil e o corbiome, está junto aí, né? Corbiome. Ó, vamos começar falando do intestino primeiro, né? Por que que a gente, é importante a gente pensar no intestino como emagrecimento? O intestino, a gente, o tamanho dele, a gente tem mais de 10 metros, né? Nesses 10 metros de intestino, a gente tem meio bilhão de neurônios em volta dele. Pra mim, ele é o primeiro cérebro, ele não é o segundo. Pra mim, é ele que manda mais no nosso organismo do que o próprio cérebro. Ele faz o estímulo de apetite sozinho. Estímulo e saciedade, né? Apetite e saciedade. É ele que faz a regulação sozinho. Então, a gente... Outra coisa, pensando na parte, né? Dos neurônios. Modulação do estresse, fundamental. Paciente muito irritado e estressado, consequentemente, ele vai ter o intestino irritado. Quer dizer, é no meu caso. Eu tenho esse intestino irritável por conta de realmente estresse. Então, qualquer coisa que eu fico estressada, meu intestino, alguma coisa, ele vai desregular. Bagunça. Então, pra mostrar o quanto o intestino realmente é importante. O intestino desregulado, vamos dizer assim, na base de probiótico, de bactéria, né? Da microbiota. Então, a gente tem no intestino bactéria grã positiva e negativa. A gente tem que ter as duas. Cada uma tem a sua função. Igual eu falei da Kerman. Se ela vai ter a sua função, cada uma tem a sua. Só que pode acontecer a gente ter um pouco mais de grã negativa do que as grãs negativa e positiva. E desregulando, né? Esse desbalanço pode piorar muitas coisas no intestino. Tanto a absorção, a imunidade do organismo, a barreira intestinal acaba sendo prejudicada. Então, tudo isso acaba piorando a parte intestinal. Consequentemente, a gente vai ter efeitos. Parte, apetite e saciedade, com certeza. O próprio intestino pode piorar o estresse por conta disso. Então, a gente precisa regular o intestino. O intestino inflamado não absorve vitaminas minerais, qualquer nutracêutico que você der para o paciente. Até a alimentação mesmo, né? Então, a gente precisa pensar no intestino bonitinho, vamos dizer assim, regulado. Aí a gente falou do que a gente pode usar. Os pré-bióticos vão ser o alimento para a nossa bactéria. A gente tem na alimentação, então, por exemplo, uma aveia, as fibras, né? Vão ajudar como pré-biótico. A gente tem os pró-bióticos mesmo. Mas o pré-biótico a gente tem também no fracêutico, tá? Tem um que chama Fibergum, que é realmente a fibra, né? O pré-biótico. Só que ele não dá a distensão, que geralmente dá nas mulheres. As mulheres a gente sofre ainda com isso, né? Ainda tem mais isso. Mais a distensão abdominal, né? Então, a gente tem o pré-é, o pró-biótico, que a gente também tem na alimentação, mas a gente tem como suplementar, né? O pró-biótico. E a gente tem o pós-biótico. O pós-biótico é o resultado da bactéria. Então, por exemplo, o corbiome, que tá aí anotado. O corbiome, ele é um pós-biótico. Ele é baseado em butirato, que é a consequência da fermentação da bactéria. O butirato estimula também o GLP-1. Então, por isso que a gente tem que ter tudo regulado no nosso intestino, né? Se a bactéria estiver fermentando demais, coisa errada, vai piorar alguma coisa. Se ela estivesse fermentando certo, ela daria o fim do butirato. O butirato serviria pra aumentar a saciedade do paciente. E o bintechu, que também tá aí. O bintechu não é nem um dos três. Não é nem pré, nem pró, nem pós. Ele é tirado do gengibre, né? Da raiz, do óleo de gengibre. E a ideia dele é como se fosse um antibacteriano. Ele vai matar as bactérias grannegativas que estão em excesso. Então, ele vai fazer essa regulação da desbiose do intestino. Que interessante, né? O intestino dá um episódio inteiro aqui. Dá. Que é muito bacana, né? E tem muita pesquisa em algum tema, né? De intestino. Tem muita pesquisa em cima. Pesquisa até interessante pra qualquer pessoa ler. Mesmo que não seja da área. Porque tem pesquisas que são assim. Por que uma pessoa é magra e come mais do que uma pessoa que hoje é gordinha e come menos? Vamos dizer assim. Sim. Aí, eles estudam que talvez seja essa flora intestinal. O tipo de bactéria que ela tem no intestino. Então, você é magrinha e come muito mais que eu, que sou mais cheinha. Sim. Né? Então, tem essa relação. E tem relação também com populações. Às vezes, populações que têm uma determinada alimentação que é mais prebiótica. Então, são pessoas mais magras. Tem a genética, né, Gi? Até a genética, né? Tem a genética. Mas tem também muito essa questão de costumes, assim. Do que as pessoas comem. De costumes alimentares. Mas tem essa relação também da flora intestinal. Gente, não é à toa que hoje em dia eles estão fazendo transplante de microbiota. Poxa, essa eu não sabia. É como se fosse o transplante das fezes. Você pega a microbiota de um indivíduo que é saudável e coloca num indivíduo obeso. Tendo resultado de ganho de perca de peso. Eles já conseguem isolar quais são as bactérias que são mais... Sem prejuízo para o doador. Nenhum. Não, nem. Poxa vida, hein? É, já se sabe quais são as bactérias que têm esse benefício e se isolou. É bem legal. Pois é, doutora. E com envelhecimento cronológico, vou ficando mais velho, principalmente em mulheres, né? Cujo hormônio faz uma bagunça. Então, aí a gente gosta de falar sempre de menopausa. A gente tem todos os públicos aqui. Tem 10 meninas mais novas. Mulheres que estão aí malhando e fervendo. Com pleno vigor. Pique. Pique. E temos a galera da menopausa. Ou que está na pré-menopausa. Quando entra na menopausa, é mais difícil emagrecer. Quando entra na menopausa, tem um desequilíbrio de sono, de intestino, metabolismo lento, com a bagunça hormonal. É mais difícil o nutracêutico fazer efeito ou ele faz efeito e ajuda bastante em quem está aí nesse período? Faz efeito. Porém. Porém. Ele tem contraindicações, né? Muito graves para a mulher. Então, por exemplo, a gente tem um ativo que chama hormona. Ele é uma associação de vários fitoterápicos. Ele tem isoflavona, por exemplo, na composição dele. Porém, paciente que já teve ou tem risco de câncer de mama, eles não indicam. Assim como a parte hormonal. Hoje em dia tem muito controverso sobre isso, né? A gente tem gente que acha que pode usar, tem gente que acha que não. Tudo depende, né? Mas tudo é por conta do hormônio. Não tem jeito. A gente precisa fazer essa modulação hormonal para o paciente voltar a ter uma vida normal, vamos dizer assim. Porque prejudica tudo, né? Não é só sono. O apetite muda, a vontade de comer. Retenção de líquido. A gente falou bastante de alguns ativos aqui, né? O drenagem linfática em cápsula. Para a mulher na menopausa seria muito importante ter esse nutracêutico associado, né? Mas eu acho que eu pensaria em trabalhar a causa. A causa. Primeiro. Trabalhar realmente a modulação hormonal. Ah, a paciente não pode, não pode cair do problema, não tem risco, né? Aí tudo bem, a gente vai para os sintomas. Então, sono, a gente pode pensar alguns ativos, a parte de retenção, apetite, aumentar a termogênese, talvez por ponto que ela já está engordando mais. A gente vai trabalhando os sintomas. Mas se a gente puder trabalhar a parte hormonal, para a mulher é muito melhor, né? Muito melhor. O resultado é muito melhor. É, porque daí também melhora a parte óssea, muscular, cognitiva, os fogachos, né? Ajuda em todo. Humor, sim. Então, a gente fala de um trabalho multidisciplinar, né? A gente vai no médico, faz a dosagem, trabalha-se com prescrição de hormônios ou até mesmo de fitoterápicos que modulam a questão hormonal, né? Por isso que você visita vários ginecologistas para poder ajudá-los nessas possibilidades, né? E você falou, é uma coisa muito importante. Acho que em todas as patologias, vamos dizer assim, mas a maioria, a maioria a gente consegue ter um trabalho multiprofissional muito bom, né? Então, por exemplo, o paciente, igual você falou da menopausa, ela também está ansiosa, mais estressada, até por conta de vários sintomas. Então, por que não trabalhar multiprofissional? O nutricionista, ele vai poder trabalhar os sintomas? O médico, ele vai poder trabalhar a parte hormonal, o psiquiatra ou psicólogo na terapia vai ajudar na parte do humor. Então, a gente trabalhar multiprofissional em todas as áreas é muito importante, né? Da compulsão, igual a gente comentou, dá para fazer também um trabalho multiprofissional maravilhoso, obesidade. Acho que o trabalho multiprofissional é muito importante, né? Sim, sim. E com relação a esses termogênicos que a gente falou, eles alteram a frequência cardíaca? Porque tem, né? Uma confusão aí, eu não vou tomar termogênico porque meu coração vai explodir, né? Depende de cada ativo. Se é só termogênico, vamos dizer assim, igualmente burn, ele não vai acelerar. Ele atua na gordura. Exato, ele vai estimular a lipólise. Agora, um estimulante, aí sim, toma uma cafeína, taurina, arginina, realmente vai ser parte cardíaca, porque ele vai aumentar a vasodilatação, consequentemente a gente tem aumento da frequência cardíaca. Então, para quem já sofre de ansiedade, toma ansiolítico, já sabe que tem um problema desse, ou já tem um problema cardíaco, o prescritor tem que ficar muito atento, né? Exato. Aí eu vou falar uma outra coisa que você comentou da genética, né? Tem genética no meio também, né? Que a gente tem que pensar. Vou dar um exemplo. Eu, Mariane, a minha genética, o metabolismo de cafeína é rápido. A cafeína entra e sai, ela não faz efeito. Eu posso tomar café 10 horas da noite que eu vou dormir, para mim não faz efeito nenhum. Tomar coca, qualquer estimulante, chá verde, não estimula em nada. E tem gente que esse processo é lento. Sim. Então, você vai tomar café 10 horas da noite, coitada, a pessoa não vai dormir a noite inteira. Sim. É, eu tenho dificuldade também. Nossa, o café que eu tomo às 2 da tarde, ele faz efeito até... Queria. Não, não queria não. Porque tem hora que ele tem que baixar e aí... Mas aí, quando você precisa de estimulante? Pois é, então. Não adianta, você pode tomar o que você quiser. É. Não muda nada. É, tem isso, né? Né? É, é. De considerações, eu vou olhar aqui minhas anotações, que a gente pensou bastante, né? Nessa... Ah, falamos do... Falamos, diminuição de absorção de carbo... Ah, não. Isso é uma coisa... Carboidrato e gordura. É. Isso é uma coisa que é uma outra porta que a gente pode entrar também. São dois ativos bem legais, mas a gente tem mais, tá? Eu coloquei os principais, que são mais usados, vamos dizer assim. O que a gente pode pensar também? Em diminuir a absorção, tanto da gordura e do carboidrato, ou do carboidrato, né? Depende de cada paciente. Eu sou uma pessoa que eu não consumo muita gordura no meu dia a dia, mas carboidrato, pra mim, é o fraco, né? É o ponto forte ali, né? Aí, eu usaria o bean block. Bean block é tirado do feijão. A ideia dele é não... É inibir, vamos dizer assim, a enzima que vai quebrar o carboidrato. Então, a gente não absorve, ele vai embora. Então, se eu for comer um prato de macarrão e não posso ter pico glicêmico, tenho problemas com carbo, eu tomo bean block. Exato, antes. 30 minutos antes. E aí, a gente não absorve o carboidrato. Em excesso, né? Sim, sim, sim. A gente vai absorver um pouco, mas a maioria a gente vai mandar embora. E assim da gordura também. Aquele paciente que consome muita gordura, vai na churrascaria, né? Tem um aniversário, vai consumir mesmo alimento gorduroso, a gente pode usar o ocralim. O ocralim é tirado do quiabo, da fibra do quiabo. A fibra do quiabo no intestino, ela puxa a gordura pra ela e leva embora. Então, a gente acaba não absorvendo quase nada de gordura. E aí, eu até comparo com a medicação que tem no mercado, que é o Orlistate, que é famoso, né? Sim. O Orlistate, você tem perca de vitaminas lipossolúveis. Na verdade, de tudo que é gordura, ele manda embora. O ocralim, não. O ocralim, ele dá uma segurada nessa perca de vitaminas lipossolúveis. Então, ele ajuda um pouco nessa parte e não tem o desconforto do Orlistate, que é, tipo, você comer e já ir no banheiro, né? Então, pra você, às vezes, tá na rua, tá em um evento e tudo mais, é um pouco mais complicado você fazer uso desses ativos. O ocralim dá uma ajudada nessa parte. Além de que, ele também ajuda na modulação intestinal, porque ele tem a fibra do quiabo, vai ajudar na modulação intestinal também. Legal. Quanta novidade. Então, ela associou um que fizesse a diminuição da compulsão alimentar, né? E melhora no sono, vamos dizer aí. A gente falou de saúde intestinal. A gente falou de aumento de saciedade. A gente falou de, que eu falei, aumento de diurese. Mas vamos mudar um pouco esse termo e vamos falar de... Redução da retenção, né? Redução de retenção de líquido e promotores de lipólise e ainda mais o dos... Bloqueios da perca. Bloqueios de absorção de carboidratos. A pessoa não emagrecer assim. E gorduras. E gorduras. É, nutre. É, nutre. Entendedores entenderão. Então, isso é papo de bastidor. A ideia aqui não é levar os pacientes à exposição, né, doutora Mária? Minha nutre. Vou bater um papo legal aqui com ela, porque agora já estou sabendo de uma série de nutracêuticos para paciente próximo da menopausa, com dificuldade de emagrecimento. Vocês acompanhem aí. E a gente vai sempre discutir isso aqui. E, Mária, a mesma dificuldade que eu tenho, e aí você me acompanha, né, acho que é importante o paciente, eu estou até brincando aqui, mas o paciente, ele tem que ter uma sinceridade com o nutre, né? Não é aquele negócio de chegar e mentir, né? Ah, vou falar que eu não comi. Ah, e não está resolvendo a sua fórmula. Essa dieta, para mim, não deu certo. E, na verdade, tem paciente que omite coisas, né? Não, tem que ser verdadeiro para a gente tentar ajudar de qualquer... Adaptar, né? E esse papo é muito legal, né, Gi? Porque a gente tem o público aqui do programa, como a gente estava conversando. Público leigo que quer saber mais para chegar no profissional e ver, olha, será que você tem essas possibilidades para me ajudar? E a gente tem prescritores também que querem saber e se atualizar conosco sobre o que tem de novo. E, nesse sentido, você conseguiu esclarecer as necessidades. Eu gostei do resumo da Gi, né, falando todos os pontos que nós trabalhamos aqui que você trouxe para a gente e agradecer, né? Claro, sim. Tanto conhecimento, tanta informação compartilhada, né, Gi? É, e é sempre, se deixar, a gente vai, né? Se deixar, vai. A gente faz consulta aqui com os profissionais que a gente traz. A gente se segura para não fugir do tema, porque dá vontade de perguntar um monte de coisa, mas a gente se segura para não fugir do tema, né? E desmistifica, né? É. Eu desmistifiquei para mim, assim, dúvidas minhas mesmo, sim. O Cris desmistifica para mim a questão que as pessoas sempre me perguntam assim, Mari, eu quero alguma coisa para emagrecer. O que eu tomo para emagrecer? O que eu tomo para emagrecer, gente? Então, mostra que é muito mais complexo, não é? E essa combinação de ativos dentro de uma formulação, ela é muito bem elaborada e pensada, né? Não é chegar na internet e comprar o pé na jaca, ah, enfiei o pé na jaca, vou lá e compro aquele negócio, tomo aí. Não é brincadeira, é algo muito sério, tem pesquisa científica por trás de tudo isso, né? Então, para mostrar que, sim, existem recursos que melhoram saúde e tem esse ganho, novidade com resultados mesmo, mas que é algo complexo, né? A prescrição disso não é perigosa, vamos dizer assim, tão perigosa. Mas, para se obter um resultado, você vai avaliar quais ativos você vai colocar dentro daquela formulação e isso não é tão simples, né? E pensar em individualização, né? Cada ser humano é de um jeito. Personalizar, né? Personalizar. A gente sempre brinca aqui, eu falo com a Cris sempre, que a nossa primeira resposta como profissionais da saúde é depende. É isso, depende. E eu ouvi você falar depende algumas vezes, né? Ela é do depende, ela é do nosso, toda pergunta de paciente, depende. Depende. Então, sempre a minha resposta para as pessoas, o primeiro é o depende, elas odeiam escutar isso, né? Não, eu quero que você me fale. Mas não tem jeito, tem que ser dependente. Por mais que a gente queira falar na lata, depende. Não dá para ser tão direta. Mas é o mais direto que a gente consegue, né? Porque, realmente, cada paciente é um, né? A gente tem tudo que a gente falou, genética e costumes e tudo isso. Mas eu acho que foi muito bacana, eu acho que deu um norte, né? Mostrou a importância de cada coisa e deu um norte muito bacana. Eu acho que você conseguiu juntar tudo isso. Um cenário dos braços, das frentes que se deve tomar, trabalhar quando o tema é nutracêutico e emagrecimento. Eu acho que você conseguiu colocar isso muito bem. Obrigada por isso, viu, Mari? Muito obrigada, doutora Mari. Eu que agradeço. Então, eu espero ter esclarecido aí todas as dúvidas, né? Foi muito legal e vai voltar porque eu já anotei aqui os próximos temas que a gente tem como necessidade aqui de trazer para vocês, né? Estamos prometendo, vamos procurar aqui organizar para vocês um sobre intestino. Coloquei aqui um episódio de intestino, né? E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que é descontraído, mas a gente fala aqui na lata e trazendo sempre convidados, experts, especialistas na temática. Hoje nós conversamos com a doutora Mariana Pereira, nutricionista e ela também trabalha com farmácia, né? Ela trabalha na Doce Eva, visitando os prescritores e trazendo para a gente aí tudo que tem de novidade. E hoje a gente falou de... Emagrecimento. E nutracêuticos. Ah, claro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, então se esse tema te interessou, você pode salvar, pode clicar no sininho para sempre ser notificado dos próximos episódios, tudo que a gente traz de novidade e compartilha, compartilha com aquela pessoa que você sabe que gostaria de saber mais sobre nutracêuticos e emagrecimento. A gente fica por aqui, um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau, um abraço. Até mais. Tchau, tchau.